Para quem está procurando o primeiro emprego ou quer mudar de área, o caminho pode estar num curso de profissionalização. E há vagas abertas em todo o país. A Eduarda está contando os dias para começar a trabalhar. A vaga está garantida em uma indústria de embalagens. A chave para o primeiro emprego veio em um curso de qualificação profissional na área administrativa, que ela fez de graça. Fez uma diferença bastante em relação a tantos cursos que eu fiz e a entrar para a empresa. De acordo com dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, quase 2 milhões de jovens se matricularam em cursos profissionalizantes em 2022. 78% dos alunos têm menos de 30 anos. Um dos principais motivos é o tempo menor para realizar o curso e a possibilidade de conciliar com o estudo regular. Nesse centro de capacitação, a procura por cursos virtuais voltados a jovens e adultos aumentou 40% no mês de maio em relação a abril. Só aqui no Paraná, são mais de 5 mil vagas abertas neste mês de junho em cursos presenciais ou à distância. O CIE atende pessoas de toda a comunidade, em especial os adolescentes e jovens que estão ingressando no mundo do trabalho. E a formação profissional, formação educativa, ela substitui o que as empresas pedem, que é a experiência. Então, o adolescente e o jovem que não possuem a experiência para ingressar no mundo do trabalho, principalmente nos dias de hoje, que existe uma grande competição, ele supra essa carência com a capacitação constante. Muito importante este recado, é a referência que o jovem que não tem experiência tem o curso, já foi atrás, demonstra interesse. Isso ajuda bastante na hora da colocação desse jovem no mercado de trabalho.